Fala, turma! Bom demais, cara! Nesse vídeo aqui eu tenho um tutorial muito top pra te passar que é como fazer chanfros e raios de alívios. Legal? E eu tenho aqui um exemplo de uma base de uma coluna onde nós temos que colocar esses dois, o chanfro e o raio de alívio no perfil da coluna. Legal? Mas eu vou te mostrar isso somente depois da vinheta. Então, bora lá! Então, turma, pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Jota. Eu sou engenheiro e projetista de estruturas metálicas. Aqui nesse canal eu estou criando vários conteúdos falando sobre estruturas metálicas e principalmente aqui vários tutoriais do software Tecla Estrutura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, já clica aqui no botão se inscrever pra você me acompanhar daqui em diante. Então, sem enroleira nenhuma, bora lá pra prática. Legal? Então, aqui na tela do meu computador, turma, eu já deixei aqui minha coluna modelada e com uma ligação de base, onde que nessa ligação, no cálculo ali, me informou que tem que ser chanfrado aqui as mesas, um chanfro de cada lado, já que não tem a indicação do ângulo, é um chanfro aqui de 45 graus. E aqui na alma é um filete duplo, ambos os lados, de 8 milímetros. Mas nós temos que chanfrar as mesas, fazer um V aqui então na espessura dela e aqui na alma eu vou colocar um raio de alívio, um raio de 25 milímetros. Legal? Só pra fins didáticos. Então, nós temos que ver esse perfil de chapa, né? De plano, assim. Eu tenho que ver ele em elevação, olhando pra alma dele. Então, eu vou selecionar o perfil e vou pedir pra criar uma vista 3D. Olha que prático, velho. Ctrl P, pra colocar a nossa vista no plano. E vamos dar um zoom aqui. Eu utilizei a ligação 1042 pra colocar essa ligação aqui na base. Se ela não estiver aparecendo, é só você habilitar aqui, mostrar itens ocultos. Legal? Então, turma, bora lá fazer o nosso chanfro de acordo com o que está pedindo aqui, porque a ligação já não faz esse chanfro. Algumas empresas deixam a indicação apenas na solda do chanfro e deixam pro pessoal da fábrica chanfrar, mas na maioria delas eu vejo que eles pedem sim pra poder colocar o chanfro no modelo e já sair lá no representativo, no detalhamento. Legal? Nos desenhos de fabricação e montagem. Então, pra começar, nós vamos lá na aba editar, onde nós vamos selecionar a ferramenta corte poligonal. Selecionei a ferramenta, eu seleciono a peça que eu quero cortar e agora o ponto. Ela vai iniciar aqui no meio, onde aparece esse triângulo automático, porque eu estou com essa ferramenta aqui de buscar pontos intermediários ligados. Então, eu clico aqui, até no final deu 8.7, então eu vou subir também 8.7 pra ficar aqui com os 45 graus. Legal? Vamos selecionar de novo, daqui até aqui, 8.7, e subir 8.7 também e scroll do mouse. Pronto, já fiz o chanfro aqui de uma mesa. Eu posso fazer o mesmo chanfro do lado de cá, mas, uma dica aí, eu também consigo copiar corte, tá? Botão direito, copiar. Vou pegar esse ponto aqui de referência, cara, e colocar aqui, ó. No ponto também. Pronto, definido. É assim que se faz o chanfro em peças. Nós temos que colocar a visualização da peça de onde que nós temos que fazer o corte, igual que nós fizemos aqui. Eu não poderia ter abrido a vista olhando a mesa do perfil, porque eu não ia conseguir fazer esse chanfro, tá? Eu tenho que colocar uma vista onde que eu consigo criar ali a geometria da seção do recorte. Fechou? Legal? Então, bora pro raio de alívio também, que é bem prático. Pra isso, eu vou lá na aba de editar objetos de construção e vou desenhar um círculo como referência, onde que eu vou pegar esse ponto interno aqui do meu perfil, na alma, e vou jogar aqui um raio de 25. Pô, só isso? Não, de jeito nenhum. Corte poligonal novamente. Vamos lá. Corte poligonal. Eu vou selecionar a peça que eu quero cortar. Então, eu começo a clicar daqui nesse ponto até aqui. Eu vou clicar aqui em algum ponto do meu arco e vou clicar aqui agora também, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Estou querendo pegar esse ponto aqui. Não estou conseguindo, ó. Aqui. E scroll do mouse. Cara, mas não ficou um raio aqui, Thiago. Cara, seleciona aqui esse recorte que apareceu, essa linha tracejada. Está vendo esse ponto intermediário? Por isso que eu coloquei esse ponto intermediário. Eu clico aqui e clico nessa opção aqui, ó. Nesse tipo arredondamento? Não. Esse arredondamento é pra quando a gente vai selecionar, veja só, o tamanho do raio. Se eu pedir pra modificar, ele não ficou legal. Ele fez um raio de acordo com essa ponta aqui, tá? E o certo, se fazer, é colocar ponto de arco. Onde que ele vai detectar um arco? Esse é o midpoint de três pontos, tá? Ele é o meu, então, ele vai fazer um arco de acordo com um ponto anterior e um ponto posterior desse ponto que nós selecionamos. Então, ele vai raiar ali direitinho, tá? Então, agora é só a gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que ir lá pro outro lado. Lá na aba editar, objeto de construção, círculo. Vamos clicar aqui neste ponto e vamos subir e jogar 25 milímetros, legal? Vamos selecionar a ferramenta de corte poligonal, seleciona a peça e vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos, tá? Ó, veja aqui que aqui eu não tô conseguindo pegar o ponto aqui. Então, eu vou jogar aqui a direção do mouse nessa linha. Vou jogar aqui 25, tá? Agora aqui eu consigo estar pegando aqui e aqui também e scroll do mouse. Podemos selecionar a nossa linha de corte, clica aqui duas vezes nesse ponto e mudar pra ponto de arco também. Pronto. Agora nós temos aqui os chanfros e o raio de alívio já modelado. Legal, turma? Então, cara, gostou desse vídeo? Se ele for muito útil, eu vou deixar ele disponível somente para os alunos. Eu vou deixar ele aqui durante 7 dias e depois de 7 dias ele vai ficar só pra quem faz parte do treinamento completo de tecla. Se você gostou, então, já clica aqui nesse botão curtir e clica também lá no link que eu vou deixar na descrição pra você fazer parte dessa comunidade do treinamento completo. Então, cara, fica aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Me segue aí que nós estamos juntos. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri